Olá, gente! Sou o Vinícius Gabriel, agora pra você aqui, fazendo a demonstrativa aí da nossa rádio. Vamos lá? É bem assim, ó. Vamos começar aqui a nossa abertura, preparar, deixa eu gravar aqui. Vamos lá? As 10 músicas mais pedidas da programação Jovem Pan. Jovem Pan. Indicações, flashbacks e lançamentos. Três edições, de manhã, de tarde e de noite. Aqui na Número 1 do Brasil. Para tudo, para tudo. Tô chegando, gente. Vamos! Olha que bacana, né? Olha, quer participar comigo aqui na Jovem Pan? Participe agora, 96498977 e tá sabendo que hoje tem prevenção do carro, né? Quer ganhar o carro zero que o ônibus, não quer sair de carrão? Ah, que tal? Você liga agora na Jovem Pan! Sucesso e de música. Continue na Pan. Depois do intervalo, você vai ouvir. Daft Punk. A melhor programação. Volta já. A melhor programação. A melhor programação. A melhor programação. A melhor programação.